Que loucura que é a Chic Center, o hipermercado da moda, preços tão pequenininhos que você vai se impressionar. Eu vou falar de moda infantil, tem conjunto para os meninos, tamanho do 4 a 8 a partir de R$ 24,99. Tem também camisa polo do 10 ao 16 a partir de R$ 14,99 só, calça jeans, vários modelos do 10 ao 16 a partir de R$ 59,99. Eles parcelam em até 6 vezes no cartão, são 11 lojas para você aproveitar. Nós estamos no coração de Santo Amaro, largo 13 de maio, 496, telefone 5687-2353.